Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente tá aí na véspera de mais um jogo do Campeonato Paranaense, o jogo é na segunda Eu confesso que eu nem sei quando eu vou postar esse vídeo, se vai ser no domingo à noite ou na segunda de manhã Fica aí aberto quando eu for postar Mas enfim, o Atlético pega Azulis nessa sequência que vai ter aí na semana Vão ser alguns jogos, alguns mais difíceis, alguns mais simples Acho que o Azulis é o mais acessível, mas o Atlético vai jogar com o time C, com o time de aspirantes Então existe ali toda uma situação de, pô, tô doido pra ver se os moleques arrebentarem Mas os principais jogadores, os jogadores com mais moral, estão no Peru E provavelmente vão ser os titulares no Atletiba Então a gente tem que entender também cada contexto É um Atlético pra enfrentar o Azulis, um Atlético pra enfrentar o Melgar E outro Atlético pra enfrentar o Curitiba Acho que tem que ter um olho diferente pra cada jogo, uma cobrança diferente pra cada jogo Se vier o resultado positivo contra o Azulis, ótimo Um Atlético que vem de três vitórias seguidas no Campeonato Paranaense Duas com o time de aspirantes Precisa continuar nessa pegada Eu acho que a gente precisa entender o negócio do time de aspirantes também É um time que foi perdendo peças naturalmente ao longo dessa jornada O Kelvin acabou ficando com a equipe principal O Iago acabou ficando com a equipe principal Zé Ivaldo e Felipe Aguilar que já jogaram com o time de aspirantes Vão estar com a equipe principal Então é um time de aspirantes Que vai se renovando Algumas peças vão surgindo de maneira positiva Outras peças vão indo pra equipe principal Até mesmo deixando o clube, como é o caso do Bissoli Então acho que merece calma A gente merece entender esse momento do aspirantes É um aspirante que vem crescendo O próprio Bruno Lazzarone vem crescendo Pra galera que não quer reconhecer o mérito do Lazzarone Ele tirou o Jaderson da lateral Botou o Jaderson no ataque O Jaderson foi lá e fez o gol Já tinha ido bem contra o Rio Branco Fazendo essa mesma substituição Então vejo um treinador que vai conhecendo melhor seu elenco Um elenco que vai se conhecendo melhor E naturalmente o jogo foi de maneira mais positiva Mas é um jogo fora de casa A gente sabe como é complicado É o Atlético jogar nesses campos do interior Mesmo o Azul estando uma boa estrutura Um bom investimento Mas vamos ao que interessa Que é a temática Eu acho que a gente não pode desconsiderar O fator teste do Campeonato Paranaense Ganhar é bom Ser tetracampeão vai ser maravilhoso Mas cara O Paranaense no final das contas É pra testar Pra entender situações ali de jogo Entender Pra as principais competições Por exemplo Acho que um grande exemplo disso tudo É o Clayton Clayton é um jogador que era quase descartado No último jogo entrou Jogou pra caramba na lateral Pra mim pode continuar o Campeonato Paranaense inteiro Não senti saudade do Kelvin Eu juro pra vocês Não senti saudade do Kelvin Então o que eu quero fazer aqui Nesses três pontos É abordar a seguinte temática Testes que devem ser feitos contra o Azul Pra seguir com essa pegada de laboratório Seguir testando Seguir entendendo Seguir Pô, ah, não deu certo? Vou mudar Pô, ah, deu certo? Vou manter Eu acho que o momento do Atlético na temporada É um momento muito pautado em respostas imediatas Pô, o Vinícius Cauê entrou, fez gol Entrou, fez uma atuação segura na lateral esquerda Continua Se for mal Eu acho que já vale dar uma mudada Entendeu? Mas, vamos lá Três situações que eu testaria no jogo contra o Azul Número 3, né? Primeira situação Questão de número 3 Número 3, vamos lá Cara, é uma situação dupla, sim A gente não vai ter o Lucas Halter Foi expulso Os zagueiros Aguilar e Eivaldo Vão ser os reservas do jogo contra o Belgaro Então não vamos poder contar com eles A gente tem o Edu Numa fase um pouquinho complicada Questão psicológica Eu acho que em algum momento eu escalaria o Edu Mas não agora Eu testaria uma zaga Eu fiz até um vídeo falando sobre isso Que seria Luan Patrick Eu acho que o Luan Patrick Não fez nunca Nada por onde sair da equipe principal Então acho que manter o Luan ali Show de bola Um zagueiro que constrói Um zagueiro que atua poucas vezes na zaga Então pegaria o Luan Você vai ser um zagueiro E o zagueiro do lado dele Vai ser o Alvarado O Alvarado jogou muito bem na zaga contra o Paraná Construindo, defendendo Eu acho que é uma zaga interessante Para a gente testar Botaria o Edu Sendo esse primeiro reserva Afinal A gente não tem tantas opções à disposição Pode ser o Viagre ali no banco de reservas também Mas uma zaga com o Luan Patrick e o Edu E eu acho que a gente já começa nosso jogo Construindo muito bem Nossa saída de bola já é mais qualificada A gente tem capacidade Um, de progredir com a bola Começar a construção em zonas mais avançadas no campo Porque pensa comigo Visualiza o campo Me enrolei aqui Visualiza o campo Bota dois zagueiros para construir na entrada da área Eles vão dar obviamente um passo para o lateral Para o primeiro volante Então o time já está se prejudicando ali Se ele desenvolve com a bola E começa a construir na linha do meio campo Você vai ter mais gente no meio campo Porque esses jogadores que precisariam voltar para buscar a bola Estão mais avançados Não estão na sua posição de origem Estão no momento mais apropriado para atacar o time adversário Então você começa com um bloco mais alto Sufocando o seu time adversário Então eu entendo que o Luan Patrick Jaime Alvarado Fariam bem uma dupla de zaga E como eu falei que seria uma situação dupla Botaria o Alvarado na zaga E testaria o Giovani no meio campo Para fazer essa dupla com o Cauã O Cauã invertendo ali Sendo um primeiro volante O Giovani mais à frente É um cara que já mostrou boa chegada Tenta a finalização Acho que o Giovani está merecendo Esse momento também De mais utilização na equipe de aspirantes Vem fazendo por onde Já participou de gol Sempre entra dando uma sustentação legal Então o número 3 é o seguinte Alvarado na zaga E Giovani no meio campo Então o sistema defensivo seria mais ou menos De Anderson Clayton Luan Alvarado E Vinícius Cauê Cauã E Giovani Na dupla De volantes Então esse é o número 3 Agora vamos falar do número 2 Eu voltaria com o Matheus Anjos Para o meio campo urgentemente Sei que o meio campo é uma situação Para a gente resolver na equipe principal E na equipe de aspirantes também E o Matheus Cara É um cara que eu acho que sempre teve Um nível de performance legal Mesmo nas derrotas Eu sei que é torcedor atlético Pega no pé do Matheus Anjos Para caralho Mas não deveria ser assim O Matheus Naturalmente É um jogador que O jogo passa muito por ele A bola passa muito por ele A gente sofreu nos últimos jogos Com o Denner Com atuações discretas Participando pouco do jogo Então acho que o Matheus Com menos compromissos defensivos Estão numa sustentação De Giovani E de Cauã Pode rember Eu não tenho os números E não tenho nenhum site Que tenha os números Mas certamente Foi um dos jogadores Que mais participou Do jogo Nas primeiras partidas Quando foi titular Contra o Cascavel Entrou e criou Algumas chances de gol Então é um jogador Que eu acho interessante Você ter Na sua equipe Até mesmo Como um ponto central Assim Esse armador mais cerebral Esse cara Para botar os pontos Para correr Os laterais Para correr Não entendi Por que ele saiu Do time Acho que Vai ter muita gente Falando Ah Thiago Óbvio que ele saiu Do time Ele é uma merda Mas é uma opinião Minha rapaziada Eu não entendi Outro jogador Que eu acho Que poderia ter Uma oportunidade Levando em consideração Que o Reinaldo Não está tão bem É o Elias Carioca O Elias Carioca Vem entrando E vem rendendo De maneira positiva Acho que Para a linha de 3 Ali mais à frente A gente já escalou Mais para trás Mas para a linha de 3 Ter um Jaderson Pela esquerda Um Elias Pela direita E um Matheus centralizado Quem sabe Pode render Alguns frutos Eu acho que agora A gente precisa se livrar De qualquer preconceito Com o nome E entender O que o cara Está jogando Na teoria O Jaderson Não seria meu titular Mas está jogando Bem para isso Na teoria O Vinicius Cauê Não seria meu jogador Ali utilizado Mas está jogando Para isso Então acho que A gente precisa começar A entender as respostas Que vem sendo dadas Em campo Que tanto o Matheus Quanto o Elias Não tem nome nenhum Não tem moral nenhum Mas deram uma resposta Então escalaria Esses dois jogadores Como o ponto De número 2 O ponto de número 1 Eu queria ver Um centroavante De mais movimentação Não acho que o Mingote Viva uma grande fase Acredito que ele precisa De sequência E tudo mais Mas eu testaria O Julimar de camisa 9 O Julimar já entrou Assim no jogo Contra o Paraná É um cara alto É um cara forte Então pode disputar Com os zagueiros Pode fazer Esse último homem Essa parede Também E é um cara De muita movimentação Muita velocidade Teve um lance Que ele chutou Com muito perigo Contra o Paraná Que foi o único lance Dele basicamente Esperava até mais Dele no jogo Foi um lance Onde ele ataca Central do campo Não jogando aberto Até porque Eu acho que o Julimar Rende mais Atacando a área Sendo esse cara Para dividir a atenção Do zagueiro Porque pensa comigo Você provavelmente Vai jogar com uma dupla de zaga Se você tem o Mingote Vai ficar 2 para 1 Se você tem o Julimar Em Mingote Fica 2 para 2 Então você pode ter Um Clayton Atacando por um lado Um Jaderson Atacando por outro Vinícius Cauê Com o Giovane E o Cauã Por dentro E dois atacantes Eu acho que pode fazer sentido Num 2 1 Porra Tá confuso Essa escalação Aqui na minha cabeça Preciso o Campinho Orientar vocês Mas eu acho que pode dar certo Assim De um Julimar Mais à frente Um Julimar Mais perto do gol É um teste Que eu queria ver Então Não acho que vai ser Um grande jogo Sendo bem sincero com vocês Eu tenho uma expectativa Muito baixa Em jogos de campeonato Paranaense Fora da arena Principalmente Acho que O jogo não é feito Para ser bom O jogo é feito Para ser uma merda mesmo Então se a gente tiver Alguns momentos de destaque É um mérito Então Acho que a gente vai encontrando Uma base Para esse time de esperantes Por exemplo Anderson O Clayton E o Vinícius Cauê Nas laterais O Cauã Centralizado ali Você tem o Jaderson Na esquerda Então a gente vai encontrando Algumas posições Chaves ali Tomara que o Jajá volte Se o Jajá voltar Vai ser um belíssimo reforço Mas Expectativa baixa Para a gente Conseguir aproveitar melhor O jogo E Eu testaria Novamente Giovani no meio Alvarado na zaga Matheus no meio Elias na ponta Vejo o Júlio Mar Na referência Seriam esses Os jogadores Que eu buscaria Tentei dividir Por fase do campo Primeiro falei da defesa Depois do meio Campo Depois do ataque Espero que vocês tenham gostado Para não ficar sempre aquela parada engessada Como eu escalaria o Atlético Ah eu escalaria o Atlético assim Então trouxe três pontos Para a gente ir dividindo Entendendo melhor Os mecanismos de cada Fase do jogo Como a gente gosta de falar Defesa Que é a fase de defender Meio campo Que é a fase de construir E ataque Que é a fase de atacar Mas todo mundo pode jogar Em cada uma dessas fases E a gente conta com isso Beleza rapaziada Tamo junto É nóis Júlio